A rua é dos Ipês, mas poderia ser também dos Buracos. Localizada no Renascença, a rua que possui casas, prédios residenciais e comerciais está assim. Bem no ponto de cruzamento com a rua dos Acapuz, uma estaca sinaliza o perigo para os motoristas. Esse morador do bairro, obrigado a enfrentar as condições precárias diariamente, lamenta a situação. Uma contrapartida daquilo que a gente faz, nós que pagamos nossos impostos em dias, merecemos ser tratados com respeito. E aqui nós temos não só o caso dos buracos, como também o caso do esgoto que não dá vazão suficiente para a água quando chove, então todo ano o período de chuva é muito complicado. Nossa equipe também já presenciou a situação narrada por ele. Quando chove, todas essas ruas ficam alagadas. O problema foi noticiado em abril do ano passado em nossos telejornais. E esse ano, as mesmas cenas se repetiram. Quem dera se com a água fosse embora também os problemas. Enquanto isso não é possível, a população continua na esperança de que algo seja feito. Corre o risco, sofreu um acidente grave. Tanto buraco que tem aí, precisa ser melhorado, as condições da rua estão ruins mesmo.